Tchau galera, esse é o Daniel, esse é o Thiaguinho, estou aqui para convidar vocês para a primeira mestrada de São Paulo, Guaíra, que acontecerá no dia 10 de setembro. Mais informações, colocar o horário aqui na comunidade abaixo, o campeonato será muito individual, não estamos com o abraço de todos, é nóis. Tchau, tchau. Tchau.